Ontem, uma paciente lá do Rio de Janeiro, ela me falou, mandou mensagem pelo Instagram, falou, doutor, só com as orientações alimentares que o doutor passou, meu filho já desenvolveu muito, isso em duas semanas, duas semanas, nem veio consultar, só pelo que a amiga dela veio consultar, trouxe a netinha e ela passou pra ela, então só com isso já trouxe uma grande, uma grande melhora. Então até vou compartilhar o que que os cuidados fundamentais da alimentação, pra todo mundo poder cuidar e podemos, esse é o básico. Então em primeiro lugar, saíram os estudos de meta-análise, que são os estudos científicos de mais alto rigor científico. Eles mostraram que uma alimentação sem glúten, o glúten do trigo e sem a caseína, que é a proteína do leite, do queijo, não é a lactose, é a caseína. Então sem glúten, sem caseína, traz benefícios na criança com altismo. Então, porque essas proteínas a gente tem dificuldade de digerir e atualmente nós estamos perdendo as bactérias benéficas do intestino, elas que faziam a digestão desses alimentos pra nós. Então todo mundo está tendo intolerância a glúten e a caseína.